Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal 6C e eu volto com mais um vídeo. Eu sou Maíra Santana. Se não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu joinha. Eu vou fazer uma capa simples de malha, gente. Observe aí como eu estou medindo a Bíblia. É de malha, eu usei a viscolaicra. Ela não dá estrutura, inclusive eu já tenho outro tipo de capa de Bíblia aqui. Eu vou deixar linkado ou nos cards, certo? Para vocês acompanharem. Muito simples. Eu peguei aí, eu não deixei metade padrão, porque cada um tem o tamanho da Bíblia, né? E ela não fica bem estruturada. E lembrando que ela também não deve ficar muito justa, porque senão fica levantando a capa. Eu fiz o teste aí e tenho que deixar um pouquinho folgadinha. Eu verloquei de um lado, de outro, como vocês estão vendo aí. E aí vocês vão logo ver o outro passo que eu fiz. Eu dobrei em torno de uns quatro dedos, tá vendo? E eu verloquei lá em cima e aqui embaixo também. E aí ela já está pronta. Eu vou só desvirar ela, colocar ela na Bíblia. Não fica estruturada, como eu já falei. Vocês vão ver aí que ela não fica estruturada. Mas, gente, assim, para quebrar galho, para a Bíblia não ficar sujando, ela é ótima, viu? Ela é ótima. Eu testei, usei na minha. Essa capa da minha Bíblia aí, ela é um pouquinho mole. Mas se a capa da Bíblia sua for um pouquinho dura, ainda é melhor. Olha aí como que fica. Não fica levantando. Se deixar muito apertada, fica levantando. E é isso aí. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo. Abraços. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.